Faz muito tempo que eu te vi Ai, eu nem imaginei, eu nunca acreditei que isso iria acontecer Vou parar o tempo pra dizer tudo que eu sinto por você, por você Vou parar as horas pra encontrar o melhor jeito pra dizer Quero você, quero você Eu fico olhando pra você, ainda tentando entender Por que não deixei isso acontecer? Será que é tarde demais? Eu vou fechar os olhos pra não ver que perdi você Eu não sei, eu nem imaginei, eu nunca acreditei Que isso iria acontecer Vou parar o tempo pra dizer tudo que eu sinto por você, por você Vou parar as horas pra encontrar o melhor jeito pra dizer Quero você Tudo que eu pensava, que eu imaginava Já não faz sentido pra mim Tudo que eu peço é só o que eu preciso Vem agora perto de mim Vou parar o tempo pra dizer tudo que eu sinto por você, por você Vou parar as horas pra encontrar o melhor jeito pra dizer Quero você Quero você Eu quero você Eu quero você Preciso tanto de você Eu quero você pra mim Faz muito tempo que eu te vi Pela primeira vez Pela primeira vez e tanta coisa já mudou Tanta coisa já mudou Ainda lembro de você, daquele seu jeito de ser Isso quase nem mudou Eu não sei, eu nem imaginei Eu nunca acreditei Que isso iria acontecer Vou parar o tempo pra dizer tudo que eu sinto por você, por você Vou parar as horas pra encontrar o melhor jeito pra dizer Quero você Quero você Quero você Eu fico olhando pra você, ainda tentando entender